Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Eleutério, e hoje eu tenho uma dica super bacana pra vocês. Eu vou mostrar como eu faço pra emendar um fio no outro, quando eu estou trabalhando a peça, e acaba o fio de um novelo, e eu tenho que começar com outro. Mas, antes de começar a dica, de mostrar a dica pra vocês, eu gostaria de te convidar pra se inscrever aqui no canal, pra que você receba novidades que eu compartilho semanalmente. Ative o sininho pra receber todas as notificações, e claro, não se esqueça de deixar um like todo especial aí embaixo no vídeo. E claro, deixe também o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante, assim eu consigo retornar pra você e saber a sua opinião sobre essa dica. Bem, vamos lá. Aqui eu estou confeccionando uma peça, e acabou o fio. Então, ó, terminou o fiozinho do novelo, e eu tenho que fazer a união, porque eu preciso continuar a peça. Então, o que eu faço? Eu pego um novo novelo, aqui é o novelo que terminou, eu coloco assim numa superfície, aqui como o meu, em cima de uma bancada. E o fio que vem do novelo, eu coloco logo abaixo. Depois disso, o que eu faço? Eu venho e dou aqui um nozinho. Um nozinho simples, gente, ó, vira o fio e puxo. Aqui desse lado, a mesma coisa, eu venho e dou um nozinho simples. Então, ficaram dois nozinhos simples, um de um lado, outro do outro. Agora, o que eu faço? Ó, esse nó, ele corre. Então, ele faz a junção desses dois nozinhos, que ficam, assim, bem pequenininhos, ó. A gente quase não vai ver esse nó no nosso trabalho, ele some mesmo no meio do trabalho. Agora, eu posso vir, o mais interessante é que eu posso vir e cortar aqui, ó, bem rente. Venho, corto, e aqui também, corto. Então, olha só, ele fica um nozinho ali no meio, mas a gente some com esse nó no meio do trabalho. Então, é bem bacana, porque esse nó aqui, por mais que você puxe, olha só, ele não se solta. Isso é bem interessante pra gente, porque se eu faço o meu crochê, principalmente quem faz pra vender. Claro, que mesmo eu fazendo pra presentear, eu fazendo o crochê pra mim, ah, eu faço pra minha casa, tudo. É muito importante a hora do arremate, porque se eu tenho um arremate bacana, eu posso lavar a peça, vou usar sem problema nenhum de escapar o fio. E a gente tem muito medo, principalmente quando a gente vende, ah, como será que a minha cliente vai lavar? Como que ela vai cuidar desse crochê? Ah, eu tenho que arrematar muito bem. Às vezes, a gente acaba dando muito nó, e esse nó, às vezes, fica até aparecendo. E esse não, é um nó que ele fica praticamente imperceptível, e é um nó que você pode ter toda a confiança, porque ele não escapa mesmo. Eu vou cortar aqui, e fazer novamente o nó, pra que não fiquem dúvidas. Então, venho, corto, venho e corto. Olha ali o nozinho, gente, quase que nem dá pra ver ali no... A hora que a gente termina o nozinho, então, fica muito bacana mesmo. Então, ali, novamente, gente, olha só, eu tenho aqui a peça que eu estou confeccionando, eu deixo o fiozinho aqui, e vou, pego o meu novelo, o novo novelo, ó. Então, ah, esse fio agora está vindo do novelo que eu abri. Então, venho e coloco um rente ao outro aqui, ó, eles estão paralelos. Depois disso, eu venho em uma das pontas, pode ser qualquer uma, ó, aquela hora eu comecei ali daquele lado. Venho e dou um nozinho. Dei o nozinho de um lado. Agora, eu venho e repito o mesmo do outro lado, eu tenho que ter outro nozinho desse lado. Prontinho. Dei os dois nozinhos, como vocês viram, esse nó agora, ele corre, e eu faço a junção de um nozinho com o outro. Isso que deixa ele tão firme e tão seguro, olha lá. E aqui, eu posso puxar o quanto eu queira que ele não solta mesmo. Depois disso, gente, pode vir sem medo, viu? E cortar aqui, ó, bem rente. Olha lá, eu corto bem pertinho mesmo, coladinho com o nó. Por quê? Quando eu corto assim, eu sei que esse nozinho, ele vai desaparecer ali no meio do trabalho. Então, você sabe que você pode continuar crochetando, ó. Vamos ver como esse nozinho some ali no meio do trabalho. E também, claro, como vocês viram, fica super firme. Ó, gente, eu já crochetei. Deixa eu fazer mais uns dois pontinhos pra mostrar pra vocês. Então, dois, então, o nozinho está aqui, ó, nesse terceiro. Vou virar do outro lado, olha lá. Então, gente, olha como some. Esse nó é muito bacana e é o nó que eu mais uso nas minhas peças. Então, eu gostei, assim, muito de trabalhar com esse formato de arremate. E tudo que eu gosto, testo bastante e eu vejo que é bem interessante, eu trago aqui pra vocês pra passar essa dica. Espero que vocês tenham gostado da dica. Quem ainda não conhecia esse nó, tenho certeza que vai aproveitar bastante aí nas suas peças. Bem, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele joinha aí embaixo no vídeo. E também de deixar o seu comentário. Super beijo pra todos e até a próxima dica. Tchau, tchau! Tchau, tchau!